Entenda isso, não seja uma pessoa descontrolada, tenha o controle do que você compra, do que você come, tenha controle daquilo que você fala, daquilo que você é, você precisa ter controle, você precisa pensar. O que a Bíblia diz, sabe, para você, se você quer ter uma vida equilibrada, tenha controle, todos os dias, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nunca perca o controle, nunca entregue o controle da sua vida para um provocador, nunca entregue o controle da sua vida para uma outra pessoa, quem controla a sua vida é Deus, isso no âmbito espiritual, mas no âmbito humano, você tem que ter controle sobre a sua vida, controle sobre o que é seu, controle sobre o que você é, se você recebe essa palavra, leva para o teu coração e vive, e até o próximo vídeo.